A Ordem dos Advogados do Brasil participou da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. O presidente nacional da Ordem elogiou o trabalho desempenhado pelo STF e defendeu em nome da advocacia a efetivação do princípio constitucional da igualdade. A sessão solene do Supremo Tribunal Federal marcou a abertura do ano jurídico e o início dos trabalhos do judiciário brasileiro. Com a presença dos ministros do STF e de autoridades do governo federal, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil falou em nome dos mais de 850 mil advogados do país. Ele elogiou o trabalho desenvolvido pela atual presidência da Casa e o diálogo desenvolvido com as funções essenciais da justiça. A magistratura, a advocacia e o Ministério Público perseguimos o mesmo ideal de justiça, desempenhando cada qual a sua missão com respeito recíproco, lealdade processual e compromisso com os valores constitucionais. A profícua gestão hora desenvolvida pelos ministros-presidentes, Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ministra Carmem Lúcia, bem sinaliza no sentido da superação de obstáculos que impedem a prestação jurisdicional de qualidade aos cidadãos. A priorização dos julgamentos em repercussão geral e o estímulo aos meios alternativos de resolução de conflitos, como mediação, conciliação e arbitragem, são exemplos desta profícua atuação. O presidente da Ordem lembrou ainda a importância da efetividade à presunção da inocência e afirmou que o maior desafio de hoje é concretizar o princípio constitucional da igualdade. A proteção jurídica da igualdade deve ser compreendida como postulado antidiscriminatório, a proibir a subjugação de pessoas e grupos e com o propósito de inclusão, a superar desigualdades regionais, sociais e econômicas. Significa, principalmente, reconhecer e assegurar a todos o tratamento com igual respeito e consideração. Marcos Vinícius defendeu ainda em seu discurso o fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. A igualdade política será mais aproximada com o fim do investimento empresarial em candidatos e partidos, como já assinalado pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Já em sua fala, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, destacou o plano de ação do Supremo para a melhoria da prestação jurisdicional no país. Promover permanente diagnóstico e identificação dos entraves a uma prestação séria e eficaz, propondo soluções administrativas, técnicas e normativas cabíveis. Dois, intensificar a relação entre os demais poderes e outras instituições essenciais à justiça, com vistas a buscar a convergência de esforços nas tarefas que lhe são comuns. Dar prioridade nos julgamentos do plenário a processos de maior impacto na sociedade, a exemplo dos recursos extraordinários com repercussão geral e das ações originárias com efeitos erga-ôminos. Acelerar, em quarto lugar, a edição de súmulas vinculantes, por representarem orientações objetivas e permanentes aos operadores do direito para a solução de temas constitucionais controvertidos. Cinco, melhorar a comunicação e o compartilhamento de informações processuais entre o Tribunal e os demais órgãos do Poder Judiciário, para dar maior eficácia à jurisdição constitucional. Seis, realizar estudos empíricos sobre a produção jurisdicional da Corte, agregando valor aos dados estatísticos resultantes, promovendo a sua divulgação periódica. Sete, estimular o uso de instrumentos de participação social na solução das controvérsias submetidas ao Tribunal, de maneira a robustecer a legitimidade das decisões por ele tomadas. Oito, envidar esforços, isso é muito importante, para a permanente valorização dos magistrados e dos servidores da Corte e do Poder Judiciário em geral. Nove, e último, aprimorar a interlocução do Supremo Tribunal Federal com organismos internacionais, tribunais supranacionais e cortes de outros países, objetivando fortalecer a proteção dos direitos fundamentais, enquanto valores que integram o patrimônio comum da humanidade. O presidente nacional da OAB se reuniu com o vice-presidente da República, Michel Temer, na busca de apoio para a sanção do novo Código de Processo Civil, sem veto, ao artigo que garante honorários de sucumbência para a advocacia pública. Na reunião que aconteceu em Brasília, o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho debateu a defesa dos honorários da advocacia, seja ela pública ou privada, que segundo a OAB, é fundamental para a valorização da profissão. E, portanto, é uma causa que envolve interesses corporativos da classe, mas que certamente tem reflexo na boa defesa da administração pública em juízo, da fazenda em juízo e da defesa dos interesses primários e secundários da população. E, portanto, a valorização do advogado público é também uma missão da nossa entidade, da OAB, que temos desenvolvido ao longo deste mandato. O apoio da Ordem na defesa das prerrogativas dos advogados tem sido fundamental. Foi o que disse o presidente nacional dos procuradores de Estado, Marcelo Terto. Em primeiro lugar, o apoio da Ordem, sempre na defesa da prerrogativa dos advogados, de forma indistinta, tratando a advocacia como um gênero que defende a classe, seja ela atuante na parte da defesa de interesses privados ou do próprio ente público. E aqui tratamos com muita firmeza um trabalho em torno do apoio do vice-presidente Michel Temer à questão da regulamentação dos honorários do advogado público no projeto do novo Código de Processo Civil. É uma ferramenta importante que serve de fundamento para um trabalho que garante maior eficiência no serviço público. É uma ferramenta que reforça a identidade do advogado público como um profissional da advocacia, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e saímos daqui com a certeza de que estamos no caminho certo e que a advocacia está muito bem defendida e protegida por nossa instituição maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto encontra-se no Senado para aprovação da sua redação final e, dentro dos próximos dias, será enviado à presidência da República para a sanção. Atualmente, 21 estados possuem já as leis que prevêm o recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados. Se aprovado pela presidenta Dilma Rousseff, será uma vitória não somente da advocacia, mas também de toda a sociedade brasileira. Georgia Campelo é presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais e ela afirma que o apoio da OAB vem abrindo espaço de consenso para o debate das questões relacionadas à advocacia pública. O apoio de sempre da OAB abrindo espaços de consenso para o debate das questões relacionadas à advocacia pública e agradeço na pessoa do presidente Marcos Vinicius sempre abrindo esses espaços e hoje o que eu vejo de positivo é uma compreensão. Nós tivemos a oportunidade de expor para o vice-presidente da República a importância dos honorários como um estímulo para a advocacia pública que representa o ente federativo nos tribunais, na justiça e buscando um estímulo para a busca dessa defesa e de recursos para o próprio erário. O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais, Rogério Filomeno Machado, explica por que a reunião foi positiva. Ela foi extremamente positiva, até porque o presidente Michel Temer se sensibilizou e não só declarou a simpatia com o nosso pleito e da justeza dele, bem como vai trabalhar no sentido de que não haja veto. Nós explicamos a ele a necessidade do apoio dele para que a presidenta possa conhecer de fato a proposta apresentada no parágrafo 19 do artigo 85, que se trata dos honorários da advocacia pública e com o apoio muito forte do presidente Marco Giniz, que é muito importante, é um grande aliado nesse processo. E nós temos certeza que a interlocução do presidente Michel Temer com a presidente Dilma, nós tenhamos aí, ainda mais com a adesão do ministro Luiz Inácio Hadas ao processo de aprovação, nós tenhamos aí o nosso sucesso nesse pleito, que vai realmente inserir a advocacia como um todo num processo natural da percepção de honorários, que hoje já é a realidade em 21 estados. E no próximo bloco, abertas as inscrições para a primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado. A gente volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho